Olá pessoal, tudo bem? Namastê, pura gratidão. Hoje estamos aqui para dar seguimento ao movimento de meditação. 21 dias de abundância e hoje este é o nosso sexto dia destes 21 dias de perseverança, de busca de abundância, prosperidade, de paz, amor, harmonia. Nosso tema central hoje é as sementes do sucesso e essas sementes elas estão dentro de nós. A semente do amor, da paz, da alegria, do perdão, da aceitação. Sucesso na vida não são somente realizações financeiras. A prosperidade, a abundância que todos nós buscamos é o sucesso da paz, da vida, é o sucesso no trabalho, na família, nas nossas relações para conosco, para com a sociedade, em todas as áreas de nossas vidas, nos nossos relacionamentos amorosos, principalmente com um poder maior de nossa compreensão. Cada um tem a sua religião, mas todos buscamos esse mesmo ser onipotente, onipresente dentro de nós, em nossas vidas. Então nós queremos sucesso, o sucesso do bem viver, da saúde, da harmonia, do respeito, da alegria, humanização, sucesso da solidariedade humana, da confraternização mundial, da paz, da união, da vida, o sucesso acadêmico, o sucesso profissional, e essas sementes, entre todos os sucessos que almejamos, está dentro de nós. Então vamos mergulhar, meditar em nosso ser, profundamente, acalmar a mente, fechar os olhos e mergulhar e buscar essas sementes do sucesso. E semear em todas as áreas de nossa vida com muito amor, com fé, com convicção, perspectiva, serenidade, serenidade, seriedade, confiança, entrega, amor. E todo, todo, todo esse sucesso, tudo o que nós desejamos, está dentro de nós. Então que cada um possa repetir, tudo o que desejo, está dentro de mim. Uma boa meditação e um ótimo dia. Prosperidade, abundância, amor, perdão, sucesso. Namaste. E comparamos nossas circunstâncias com as de elas, é difícil percantarmos de que tudo o que necessitamos, já o temos dentro. Em nossa meditação de hoje com Deepak Chopra, aprenderemos que a verdadeira abundância, não só é possível, só que é nosso direito nato. Obrigado por voltar e assumir este desafio como uma oportunidade de inversão em seu bem-estar. Relájate, abre todos os sentidos, e foi o momento de ouvir a Deepak Chopra. Nacemos com tudo o que necessitamos para viver uma vida de plenitude e êxito. Mas muitas vezes nós mesuramos a nossa amor, alegria, saúde, saúde e outras qualidades positivas e outras qualidades positivas positivas, comparando-nos com alguém ou com algo ajeno a nós. Perhaps thinking thoughts like, I have a loving relationship, but not as loving as my friends. Quizás pensamentos como, Yo tengo una relación amorosa, pero no como la de mi amigo. Yo vivo en una casa bonita, pero no es tan grande como la de mi hermano. Or, I have a good job, but I don't make as much money as my colleague. Yo tengo un buen empleo, pero no gano tanto dinero como mi colega. Such comparisons stem from object refer, looking outside oneself for validation. Estas comparaciones provienen de una referencia al objeto, girando hacia afuera de sí mismo, buscando una avaliación. But an abundant life is not about external comparisons. Sin embargo, una vida abundante no tiene que ver con comparaciones externas. Instead, a life of fulfillment comes from within, through the knowledge that you were created with everything you need to be happy and successful, and can access those seeds of abundance at any time. Más bien, una vida de plenitud viene de nuestro interior, del conocimiento de que uno fue creado con todo lo que necesita para ser feliz y exitoso, y que podemos acceder a las semillas de la abundancia en cualquier momento. Currently, all over the world, many people are experiencing difficult times. En la actualidad, hay muchas personas que están viviendo tiempos difíciles en todo el mundo. When we experience such setbacks, we sometimes feel like we'll never achieve success. Cuando experimentamos estos contratiempos, a veces nos sentimos incapaces de lograr el éxito. Yet, in every perceived failure or setback, is the seed of success. No obstante, en cada fracaso o contratiempos percibido, se encuentra la semilla del éxito. In every situation, we have new opportunities to find creative solutions for our problems. We define our priorities and explore other options. En cada situación, encontramos nuevas oportunidades de hallar soluciones creativas a nuestros problemas, redifigir nuestras prioridades y explorar otras alternativas. We begin to view our challenges more positively once we realize that we possess the power to focus our attention on new possibilities. Empezamos a ver nuestros retos de forma más positiva cuando nos damos cuenta de que tenemos el poder de centrar nuestra atención en nuevas posibilidades. And possibilities for abundance are endless. There are no limits to what we can have. Take the time to look at each situation that challenges you, and find those seeds of success that will attract greater abundance into your life. Dedique un momento a examinar cada una de las situaciones que le representan un desafío y encuentre las semillas de éxito que atraigan una mayor abundancia a su vida. As we prepare to go into silence, let's consider the abundant banquet of life that has been spread before us in all its splendor. Al prepararnos para asumirnos en el silencio, consideremos el banquete de abundancia de vida que ha sido colocado ante nosotros en todo su esplendor. And spend a moment focusing on this centering thought. Y dediquemos un momento a concentrarnos en este pensamiento central. Everything I desire is within you. Todo lo que deseo está dentro de mí. Todo lo que deseo está dentro de mí. Now let's begin. Entonces, comencemos. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. Busque una posición cómoda. Coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento, go within, to that place of inner quiet, where we experience a connection to the higher self. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora, suavemente introduzca el mantra, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Todo lo que deseo está dentro de mi deseo. Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Cuando sienta que se distraje con pensamientos, sensaciones en el cuerpo, or ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Ram. 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 Please continue with your meditation. Por favor, continúe con su meditación. I admire the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Eu vou tomar o tempo e, no final, me vou tocar uma campanita para señalar que pode deixar de repetir o mantra. Amém. 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 Um momento para descansar, inhalando e exhalando lenta e profundamente. Quando se sienta preparada, preparado, abra lentamente os olhos. Ao continuar com seu dia, leve consigo esta sensação de quietude e lembre-se o pensamento central do dia. Tudo o que deseo está dentro de mim. Tudo o que deseo está dentro de mim. Tudo o que deseo está dentro de mim. Namaste.